Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 1, 2, 3 milhas, fidelidade. É o novo programa 1, 2, 3 milhas, fidelidade, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O programa de fidelidade 1, 2, 3 milhas, para quem gosta de viajar nesse site com essa empresa 1, 2, 3 milhas, você junta a cada R$1, dois pontos, a cada R$1, dois pontos que vai acumulando aí para você depois trocar por passagens aéreas, poder usufruir aí da sua viagem com 1, 2, 3 milhas. Você vai ganhar a cada R$1, dois pontos em tudo que você comprar no site. Inclusive as taxas de embarque entram também na pontuação. Você tem aí a possibilidade de resgatar passagens aéreas para qualquer companhia dentro do programa de fidelidade 1, 2, 3 milhas. Todas as passagens que você comprar sua, do esposo, da esposa, dos filhos, dentro do seu programa de fidelidade, dentro da página do site 1, 2, 3 milhas, você acumula tudo para você, ou seja, o poder de pontos se torna maior comprando ali no 1, 2, 3 milhas para você. Você pode resgatar os pontos para viagens nacionais e internacionais para você e os seus acompanhantes junto ao programa de fidelidade 1, 2, 3 milhas. Após o pagamento da sua compra de passagem aérea na 1, 2, 3 milhas, eles têm aí até 30 dias para depositar para você os pontos no seu programa de fidelidade. 48 horas depois que você fez sua viagem, já pode concluir aí na sua conta os seus pontos para 1, 2, 3 milhas. A validade dos pontos são de dois anos, ou seja, você tem dois anos aí após o débito dos pontos na sua conta para poder aí programar uma viagem. Então, dois anos é a validade dos seus pontos junto a 1, 2, 3 milhas. Leandro, então, por exemplo, a 1, 2, 3 milhas não tem cartão de crédito. Não, deles próprios não. Então, se o meu cartão, por exemplo, pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto, eu estou comprando no site 1, 2, 3 milhas. A cada real eu ganho dois pontos. Eu ganho também na conversão de dólar os pontos do meu cartão de crédito? Sim. Todas as compras feitas no seu cartão de crédito, você pontua baseado a cada dólar gasto. Se for assim, equivalente ao seu cartão. Existem cartões no Brasil, por exemplo, o Pão de Açúcar, que pontua a cada real gasto um ponto. E você pode transferir para o programa TudoAzul os pontos do cartão de crédito. Já 1, 2, 3 milhas não permite os seus pontos, no caso, virarem ao parceiro. Ou seja, você não consegue, em hipótese alguma, tirar os pontos, no caso do 1, 2, 3 milhas, e mandar para Latam, Azul, Ismaios, Livelo, entre outros programas parceiros, tá? Então, só para ficar claro para vocês. Se você comprar no 1, 2, 3 milhas, os pontos ficam no programa 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3 milhas eu posso resgatar para viagens nacionais ou internacionais com validade de 2 anos os meus pontos. E a cada 1 real equivale a 2 pontos que eu comprei no site 2, 3 milhas, incluindo taxas de serviços, tá ok? E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarrendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, é o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altarrenda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo, Altarrenda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vamos simular aqui uma viagem para você ter noção do que nós estamos falando. Aqui no site, no aplicativo 123Milhas, vocês estão vendo comigo aí, por exemplo, Belo Horizonte, a partir de R$ 419,00. Rio de Janeiro, a partir de R$ 421,00, Foz do Iguaçu, R$ 493,00, Porto Seguro, a partir de R$ 507,00, Porto Seguro, a partir de R$ 611,00, Aracaju, a partir de R$ 704,00, Bonito, a partir de R$ 712,00, Maceió, R$ 752,00, Natal, R$ 756,00, Salvador, R$ 768,00. Isso para nacional. Vamos supor que eu queria viajar para Salvador, comprando aqui no cartão de crédito R$ 1, 2, 3 milhas. Então funcionaria desta forma, para você saber quantos pontos você vai ganhar lá no programa de fidelidade, R$ 1, 2, 3 milhas. R$ 768,00, vamos supor que R$ 768,00 seria um exemplo, R$ 768,00, ida e volta. Então R$ 768,00, ida e volta, não estou afirmando que é isso, estou fazendo uma simulação para vocês simbólica aqui. R$ 768,00 vezes 2, então a cada real dá 2 pontos, eu ganharia R$ 1.536,00 pontos ou milhas, R$ 1, 2, 3 milhas. Agora, se eu estou pagando com o meu cartão de crédito que pontua R$ 2, 2, então R$ 768,00 dividido por R$ 5, 4,00 daria R$ 152,00 vezes R$ 2, 2, 2, me daria mais R$ 312,00 milhas. Então R$ 312,00 milhas do cartão de crédito vai para o meu programa de fidelidade que eu tenho, do cartão, e do R$ 1, 2, 3 milhas fica no programa R$ 1, 2, 3 milhas. Vamos dar uma olhadinha para um voo internacional. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Europa. Munique, Munique, Nápolis, Berlim, Madrid, Milão. Então vamos dizer aqui, vou pegar até Munique como exemplo, para a gente poder verificar os voos. Então vamos colocar aqui uma pessoa, logicamente você pode colocar a família, vamos colocar aqui, por exemplo, só para a gente fazer uma simulação, dois adultos e duas crianças. Então, por exemplo, esse voo aqui está dando R$ 14 mil, vou puxar para vocês verem, Guarulhos, a Munique. Dois adultos, duas crianças, taxa de embarque R$ 3.641, duas crianças R$ 4.637, dois adultos R$ 5.616, total R$ 14.295, em 12 vezes, em 12 vezes com juros no cartão de crédito. Com juros, tá? Fica bem atento a isso. Então R$ 14.295, tá? R$ 14.295 vezes 2, eu teria ganho R$ 28.590 milhas, um, dois, três milhas que eu posso depois resgatar para viajar nacional ou internacional com esses pontos. Se eu estou dizendo que eu paguei aqui R$ 14.295, eu pego R$ 14.295, dividido por R$ 5.4, que é o dólar, né? Daria R$ 2.647, se o meu cartão pontua R$ 2.2, então, vezes R$ 2.2, daria R$ 2.647, tá? R$ 2.2, daria R$ 5.823, os pontos que eu ganhei do meu cartão. Esses pontos vão para o meu programa de fidelidade, eu espero aquela promoção que dobra os pontos. Então R$ 5.823 vezes 2, eu poderia ganhar nessa viagem R$ 11.646, mais os pontos do R$ 1, 2, 3 milhas. Bem, Leandro, vale a pena eu comprar no site R$ 1, 2, 3 milhas? Bem, vamos lá. Bom, se estiver em uma promoção muito boa, na qual você comparou com o seu programa de fidelidade, com os seus pontos, com o seu cartão de crédito, que comprando na R$ 1, 2, 3 milhas está muito barato, as passagens ali, e você confia, você realmente é um cliente assíduo do programa, R$ 1, 2, 3 milhas, você pode fazer essa jogada que eu fiz aqui agora, pagar no cartão de crédito, ganhar pontos do cartão, ganhar pontos, no caso milhas, 1, 2, 3 milhas, e poder usufruir das viagens através de 1, 2, 3 milhas. E os outros pontos que você ganha do cartão de crédito, outra forma de você pontuar também. Naquela jogadinha que dobra os pontos, como eu fiz aqui agora, também é uma possibilidade para você acumular mais milhas e mais pontos aí também. Então está aí para vocês, o programa de fidelidade 1, 2, 3 milhas é gratuito, não paga nada, você se cadastra ao aplicativo, 1, 2, 3 milhas pode comprar passagens aéreas através do cartão de crédito, seja ele qual for o emissor do cartão de crédito também, que vai te dar a possibilidade de você ganhar milhas dessa forma que eu fiz a jogada com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Matheus Reis, um grande abraço! Renato Dacla, um grande abraço! Leandro Rodrigues, um grande abraço! Vinícius Godoy, um grande abraço! Dom Moreno Romero, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Tchau, tchau! E aí